Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Beleza galera, voltamos com o detonado com a off-boot. Eu tive que dar o reiniciar nível, tá cheio de mordeiro aqui. Se vocês não deram reiniciar nível, vocês iam voltar na missão com todas as armas que vocês ficaram na última parte da missão. Essa parte aqui, vocês não usem granada, e olha só a mentira, mata aqui, mata aqui, de repente, do nada, quer ver aparecer uma granada? Se não aparecer, hoje eu estou surtudo, hoje eu vou jogar no Mega C. Trocar esse Stink para um MP40. Se vocês, quando começaram, não começaram de novo... Não, olha que burro. O cara, ao invés dele dar um chute na porta, não, ele vai com corvo, é muito retardado. Rifle. Se agacha aqui. Pra cá. Pegou uma visibilidade do avanço. Tava tomando tiro por trás, mas da onde? Beleza, vocês confiram aqui se a casa já está linda. Se estiver limpa vocês, avança. É o seguinte, vou ter que cortar o vídeo, porque essa parte aqui é muito complicada mesmo. Sai da frente! É bem complicada, essa parte. E a gente vai exterminar o primeiro mordeiro. Uma recomendação é que vocês poupem granada. Vocês não usem muita granada, que pra acabar com o mordeiro, vocês vão usar muita granada mesmo. Eles tentam pegar um lugar que vocês estejam bem abrigados, usar rifle. Tocar uma granada ali no meio dos barris de gasolina. Recuar aqui é realmente um perigo. Então vocês recuam um pouquinho e deita. Beleza, acabamos com o mordeiro. Sobrou ninguém vivo. Essa é a gente faz. Beleza. Não precisei cortar o vídeo, ainda bem. Agora vamos avançar. Vamos usar o mp40. Bom, eu podia estar usando o mp44, mas... Eu tive que dar um reiniciar nível. Vai ter uma mg lá. E uma coisa esquisita esse mg. Ela fica atirando no vento. Quando a gente mira nela, ela vê outro, o cara vem mirando lá. E ela vai atirando a gente. Confira pra ver se não tem mais nenhum mg. Eu saio nessa parte, tem mais uma lá pra frente. Tá com uma granada ali dentro da casa. Espera ela fazer cabum. Fez cabum. Matou nenhum mundo. Matou os alemães. Não ia me matar essa granada. No dia nenhum. Não é o álcool de quatro. Que atravessa as paredes. Carregou. Agora sim, eu acho que vou ter que cortar o vídeo. Lá pra frente é muito complicado. Vai ter muito negro. Que tal eu pôr um... Um pouco do turbo. Depois se eu momei, eu corto o vídeo. Beleza? Turbo. Me aplaudi, pelo amor de Deus. Desde que você põe que essa coisa é fácil, hein? Hã? Desde que você põe que essa parte é fácil. Eu falei que essa parte é complicada. Antes eu falei que é fácil. Mas pra quem não compre o mundo? Não, é fácil. Originalmente é fácil. Só que tem muita mentira no jogo. Estourou, cara. Olha, dá um tiro de estourado, cara. Estou malvado. Beleza? Parando o turbo por aqui. Você está com uma granada ali dentro. Tenta acertar, pelo amor de Deus. Não erre. Só que vai aniquilar muitos alemães. Não deixe. Quando você vê que um alemão está com uma granada na mão. Vocês impeçam ele de fazer isso. Se vocês pegarem uma granada aqui, você não tem que ecoar. E isso vai ser mortal. Aquele cara, com certeza, está gelor. Depois que vocês deram uma limpadinha aqui dentro, vocês tem que entrar pra limpar totalmente. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar só. Estou falando que a gente vai conseguir. Isso, finalmente. MP40, recarrega. Vamos ver aqui. Confere, a casa está limpinha. Limpa. MP44. Beleza. Estamos com a nossa arma aqui. Nossa. Está com uma granada ali dentro e recua. Espero explodir. Acho que explodiu já. Confiram. Ver se vocês têm mais granada. Eu não tenho. Se vocês não tiver granada, vocês vão ter que fazer uma coisa um pouco arriscada. É... Vai aparecer. Se é o aberto, antes da minha estafa, vai procurar granada. Peguei uma. Beleza. Vamos sair daqui. Olha lá. Parece que a casa aqui está limpa. Lá pra frente vai ter um morteiro alemão. Está com uma granada lá no morteiro. Não, eu não acredito. Eu não acredito, gente. Aff. Nossa. Minha única chance é que eu lhe desperdicei. Ah, meu Deus. MP44. Mas eu não quero mais MP44. Eu quero granada. Granada. Oh. Eu estou tirando o cara do meu time aqui. Vamos tentar, usando só a MP44 mesmo, atirar nesse tanque de gasolina até explodir. Ou até pegar fogo. Quando pegar fogo, ele vai explodir depois de sair de tempo. Continuar atirando. Mais fácil usar o rifle. Mas como a munição das duas armas é escassa nessa parte. Não faz diferença. Limpou a casa. Beleza. Agora vai começar a complicar. Confira a sua munição. Recarregue todas as suas armas. Vamos embora para o turbo. Agora começou. Acho que mais foda ainda. Você vai ver o exército nessa parte. Para o turbo. Parei o turbo. Daqui a pouco estamos perto do QG. Lá está o QG alemão. Cheio de alemão. Não. O QG alemão está cheio de pinguim. Aqui tem coisa escrita em alemão. Não usa alemão. Não. Tem coisa escrita. É cada coisa nada a ver que eu falo, gente. Ouviram o que o Captain Price disse. Lá onde estamos tentando aniquilar. É o ponto central do trabalho alemão. Aqui nesse ponto controle. Se agacha ali para uma granada. Espera explodir ela. Eu acho que já explodiu. Então, como sendo um ponto alemão, a gente tem que tirar ela daqui para tentar parar um pouquinho com essa guerra nessa parte da França. Daí nós vamos para a Alemanha. Lá na Alemanha vai ser pauta das piores missões do game. E a próxima missão vai ser muito indicada mesmo. Tá bom. Aqui tem um buraco. Um buraco negro aqui. Um dia, isso aqui foi gente. Não. Você dá para acreditar que um dia, essa poça preta aqui foi gente. Se não tivesse um mod, se não tivesse um mod, a única coisa que ia ter ali, era um cara morto. Não ia ter sangue nem nada. Eu sou um cara morto. Você estaca uma granada lá. Ronaldo, 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 e brilha muito no Coríntia.